Fala galerinha, beleza? Vamos lá para mais um vídeo, né? Então vamos pegar o livro didático, na página 37, onde nós temos lá, guerras e revoltas. Estamos trabalhando a unidade 15, né? Que é a crise do sistema feudal, a gente já fez a live também essa semana, a gente usou o CA, o mais resumido. Mas agora a gente vai fazer o nosso vídeo aqui. Então guerras e revoltas, a guerra dos 100 anos, 1377, 1450 vezes. Então, olha, além da fome e das pestes, ainda houve um terceiro elemento responsável pela crise que afetou a Europa feudal no século XIV. As guerras e as revoltas, é importante salientar que há certo grau de relação entre esses três elementos. Isso porque a insegurança causada pela fome e o temor em relação às epidemias geraram um clima propício para que revoltas isoladas e locais. E os conflitos armados que envolveram diversos senhores feudais e casas reais, ou correntes. Guerra dos 100 anos, 1377, 1453. Ao longo do século XIV e XV, as famílias principessas e monárquicas, em ascensão, se envolveram em conflitos bélicos, como a guerra dos 100 anos, entre França e Inglaterra. O episódio medieval, que ficou conhecido como guerra dos 100 anos, e que durou, na verdade, 16 anos, como já falei para vocês lá na nossa live, teve início do ano de 1287 e foi finalizada em 1453, com a vitória francesa. É importante salientar que não foram 116 anos de combate intermitentes, pois as lutas foram interrompidas por vários motivos, como a peste negra e durante os períodos de quaresma, quando a igreja proibia o conflito armado. Então, teve suas interrupções também nesse período. A motivação política do conflito foi a sucessão do trono francês. A disputa se deu entre Felipe de Palois, proclamado rei da França, depois da morte de Carlos IV, último da dinastia dos Capetros. E Eduardo III, da Inglaterra, que se considerava herdeiro do tom francês pela linha materna. Contudo, na França, a lei sálica impedia a sucessão monarca que capor linhagem materna. Por isso, Felipe de Palois assumiu o poder como título de Felipe VI. As disputas políticas foram ainda ampliadas pela necessidade de aumento de cobrança de impostos, fato que levou aos reis da Inglaterra a cobiçar a rica região de Flamengo, centro de produção e comércio de Urano. O conflito teve início quando a Itaterra flexou territórios pertencentes à França, inclusive França. As batalhas ocorreram todas em território francês no início da guerra. Os ingleses venceram a maior parte das batalhas e conquistaram grande parte da Normandia. Após uma série de reviravoltas, os franceses conseguiram recuperar sua autonomia e a paz foi finalmente restabelecida em 1413. O exército francês expulsou os ingleses de seu território, exceto no porto de Calais. Joana d'Arc foi uma das personagens da guerra dos 100 anos, considerada uma heroína por alguns e uma herége por outros. Ela é, sem dúvida, uma figura curiosa. Então, calma um pouquinho também sobre o gerardário com esse fim dessa batalha, de modo geral. Só ver aqui. E aqui a revolta dos camponeses. Eu queria ver. Isso. Na página 39 temos a revolta dos camponeses. Uma das principais características da sociedade feudal era a pouca mobilidade social. Era muito difícil que um camponês conseguisse acender socialmente e deixar de sua condição. O episódio de fome e de peste que atingiu a sociedade feudal europeia no século XIV tiveram como resultado a redução demográfica. Assim, muitos camponeses foram obrigados a aumentar a sua carga de trabalho para o pagamento dos altos impostos cobrados pela nobreza e pelo grego. A diminuição do número de camponeses não promoveu a valorização do seu trabalho. Ao contrário, aumentou a sua exploração. Então, o número, com essas crises, com essa fome, aumentou, na verdade, o trabalho. O número de pessoas do campo, o bom de obra e, na verdade, não foram valorizados o bom de obra que ficou. Pelo contrário, foi mais explorado ainda. Nas cidades localizadas na região, regiões envolvidas na Guerra dos Cem Anos, a situação se agravou, pois os camponeses eram obrigados a pagar os gastos da nobreza no conflito. Na França, palco da guerra, os camponeses sofriam com pilhagem e incêndios promovidos pelos exércitos. Além de rebeliões camponesas na França e na Inglaterra, ainda ocorreram outras nas regiões da Península Itálica e Península Ibérica. Apesar do rigor usado na contenção dessas repoplas, com o tempo, houve melhora nas condições de safar dos cérebros. Nas cidades, as artesões também se revelaram. Na região da França, a maior população, o mais popular das repoplas, foi o Jacques Lier. Ocorria em 1358, ele recebeu esse nome de virtude dos nobres se referirem aos camponeses como Jacques Bonhomme, ou seja, Jacques, o homem, o bom homem. Na Inglaterra, a mais conhecida foi a revolta dos camponeses em 1381. As revoltas questionavam a manutenção da ordem feudal no século XIV, a cobrança de impostos dos camponeses e a exploração à que estavam submetidos. Então, são todas revoltas atrasionadas pela situação que eles viviam, a maneira que eles tinham que trabalhar exaustivamente. Então, claro que essas revoltas eram cometidas da pior maneira possível e já rápida, mas elas acabaram deixando alguns frutos. e isso, com o tempo, a situação foi melhorando um pouco devido a essas revoltas também. Bom galera, a gente fica aqui. A gente volta depois com o próximo tema, que é a fragmentação do sistema feudal. Beleza? Um abraço a todo mundo e até a próxima! Obrigado. 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 Obrigado.